E aí pessoas, hoje vai ser diferente o vídeo Não vai ser só hoje, vai ter amanhã e depois de amanhã Estamos aonde? Lollapalooza E é isso, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que vai ser essa experiência Esse é o look de hoje Ai, tão blogueirinha, meu Deus E é isso Estamos esperando o que? Tchau, The Rapper Gente, muito emocionada Que horas são? Faltam dois minutos A gente tá sentadinha aqui na canga E não dá pra virar a câmera, mas ó Os nossos amigos são malucos E tão ali na frente, na grade Um desses amigos é o meu irmão que tá ali morrendo na grade Mas a gente, eu tô aqui de boa Mais tarde também tem Red Hot Que eu tô muito ansiosa Tem Galante Só que aqui, pra quem não sabe, são vários palcos E aí depois desse vai ter Galante Num outro palco que é bem longe E aí a gente vai e volta pro Red Hot É meu refrão E aí a gente vai e volta pro Red Hot Esse foi o meu primeiro dia de Lollapalooza Eu ainda estou me aprimorando Como fazer vlog em festivais Estamos assim levemente cansadas Voltando para casa Mas amanhã tem mais, amanhã vai ter vários shows irados Vai ter Mac Miller, Kaigo E eu vou mostrar também a casa da Cool Creators E várias outras coisas, então corta para amanhã Voltei, segundo dia E onde a gente está? Fala para mim Fala dos Cool Creators Olha aqui, a gente acabou de chegar Tem uns balõezinhos maravilhosos E a gente vai mostrar para vocês o nosso quarto E a casa que está maravilhosa Essa aqui é a entrada Eu estou muito animada porque hoje tem Mac Miller Tem muito show bom, tem Kaigo Qual é o último DJ que você está? DJ Snake, vai ser sensacional Estou chegando aqui Chegando bem linda, né amor? Tem a piscina ali atrás, vou mostrar melhor para vocês Mostra o seu look, Jade, que está bafato Ainda não está completo, olha quem fala Beijo, beijo Tem um espacinho do Submarino Space Já fiquei sabendo que tem um presente para mim Lá no meu quarto que eu vou daqui a pouco Espaçozinhos alegros Caralhando uma festinha aqui, ó Olha galera, eu vou bater um pouquinho Nossa, olha essa piscina Olha essa Eu quero muito pular Sabe aí, Mafê, vai Tô com a chance, eu vou cair de cara Nossa, a vista aqui é maravilhosa Agora estamos indo para o nosso quarto Calma A gente ainda está meio perdidinha aqui nessa casa A gente ainda está meio perdida Na vida, né? Eu nem senti o seu vestido É esse mesmo Ai meu Deus, vamos filmar Mentira E aí Mafê, esse é o seu? E esse é o meu? E aí Jade, seja bem-vinda A sua primeira Creators House A gente sabe também? É o seu primeiro Lola É mesmo? Ah, eu amei Quem deu esse presente para a gente Foi a Submarino Muito obrigada Eu já vou abrir, vou testar E vou mostrar para vocês Porque ela funciona debaixo d'água, gente Vocês estão entendendo o que é isso? Creators House A gente está conectando agora a caixinha de soul Para testar Eu quero jogar na piscina para testar Conectando Com a caixinha Vamos ver se foi Ou se não foi Calma aí que ela brilha, tá? Muito obrigada Submarino Que caixinha boa Agora estou a caminho do Lola Ganhei mais um presente da Submarino E agora tem Mac Miller Às 5h30 É isso Muito obrigada Co-creator Dessa casa maravilhosa E é isso Beijo vocês no Lola Boa tarde, pessoal Um bom show para vocês Viu? Boa tarde Boa tarde, zal Domingo, terceiro e último dia do Lola, cá estou na Creators House, e hoje vai ser bem legal, acho que é um dos melhores dias do festival. A gente tá aqui na casa agora, a gente vai só almoçar, vai rolar um churrasco, e a gente já vai, e eu mostro pra vocês, eu tô muito triste, vou ter que tirar depois essas pulseirinhas daqui. Mas é isso, ano que vem tem mais. Agora a gente vai fazer uma tatuagem. Tá entendendo isso? Igual, igual. Chiclete. A gente pegou lá no espaço da Submarino que tá aqui na Creators House. A gente tem luzes iguais? Ai, porra. Gente, esse aqui eu vou fazer aqui, ó. Beleza, vamos lá. Agora a gente precisa de papel. Toalha. Calma, a gente tem um banheiro aqui. Calma que ó, a gente tá um pouquinho perfeito. A gente tá atrapalhada, mas vai. Pega aí. A gente tá atrapalhada, acho que é assim. Não, não. Querida, aqui é a raiz. Raiz do tatuagem de colé, sabe? Quando nossas amigas são lotadas de tatuagem. Enquanto nossas amigas tem tatuagem de verdade, pra quê, né? Se você tem isso. A gente pode fazer de chiclete. Eu tava querendo muito isso, Junior, que eu queria fazer essas coisas. Um, 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 um. Eu tô pedindo. F***, tá vendo? Agora a gente vai fazer o resto e eu já volto pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho mais duas e a mamãe ainda tem mais duas. É isso. Beijos. É um bom, um, 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 um... Ó, já fiz essa aqui. Do raio. Girl power. E agora... Nossa, o tracinho é muito fino. Que lindo. E é isso, eu vou voltar lá no meu aviso e ver se tem que fazer na festa. Tem que fazer mais, vamos lá. Vamos lá, vamos. Vamos para o tatuagem. Gente, eu queria falar pra vocês que eu vou perder meu chão favorito Não vai não, a gente tá chegando Porque eu não pensei a todo o time O que eu sou? Nesse sentido Nesse sentido Eu falo do tipo, dico, dico Eu miro que isso é meu chão Eu ainda não sei Eu amo do tipo E aí? Primeiro dia após Lola, não é à toa que o tempo está horrível, todo mundo triste, superou todas as minhas expectativas, tipo, a Jade de antes falou assim, ah, vai ser muito legal, lá lá lá, foi tipo 30 mil vezes do que eu achei que fosse ser, foi sensacional, já tirei as milhões de pulseiras, uma fotinho de como meu braço estava, foi sensacional, eu tentei filmar o máximo, é que eu me diverti tanto, que eu às vezes esquecia, mas é isso, esse foi o meu resuminho do meu primeiro festival, primeiro de muitos, entendeu, que ano que vem eu já vou estar lá novamente, queria agradecer a co-creators, a Submarino também, que me deram, nossa, eles me deram uns presentes muito lindos, co-creators fiquei lá na casa, nossa, vocês juram, eu tô muito cansada, gente, mas foi sensacional, eu nem sei dizer qual foi o meu dia favorito, porque os meus shows favoritos foram assim, tipo, Mac Miller, Chance the Rapper, Luiz Khalifa foi muito bom, teve Red Hot, que eu amei, o que mais, nossa, teve dois de eletrônicos, que eu não lembro o nome, muito, muito bons, The Neighborhood, Khalid, foi sensacional, Caigo, vocês não entendem, é, tipo, muito, foi muito show, Ok, enfim, e todos, e todos foram sensacionais, sério, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, se inscreve, e é isso, e agora acho que eu vou ficar de molho o resto da semana, pra me recompor de tanto que eu andei, e um beijão. E aí E aí E aí E aí